Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yoss e hoje eu trago pra vocês um unboxing especial pro canal. Vocês vão me perguntar, o que é isso? Isso aqui, galera, é o jogo LEGO Dimensions, tá? Esse aqui foi um jogo lançado ano passado que ele funciona mais ou menos como um Skylanders da vida, tá? Você tem os bonecos, os bonecos te dão acesso a esses personagens no jogo, né? E você tem também os pacotes de expansão pra ir jogando outras áreas e etc. Aí você vai me perguntar, cara, você comprou isso agora? Não. Quando é que você comprou isso? Cara, eu comprei em setembro do ano passado. Aí vocês vão me perguntar de novo, caramba, o que você demorou tanto? Velho, aconteceram várias coisas, vários jogos que eu fui colocando, que eu fui adiando, eu tinha perdido, eu não achava mais isso aqui. E agora voltou, então eu vou fazer o unboxing pra vocês e provavelmente amanhã já sai um vídeo com o começo de tudo. Eu não sei se vai rolar série dele ou não, não vai ser série numerada, parte 1, parte 2, parte 3. Às vezes eu vou colocar só o nome do jogo e um título, né? Um título padrão aí pra gente poder... O pessoal poder assistir tranquilo, né? Sem depender de uma ordem ou de outra. Bom, isso aqui eu comprei na Amazon, tá? Eu encomendei. Na época que eu comprei não tinha no Brasil ainda, eu não sei qual é o valor que está no Brasil. Esse kit acho que custa 99 dólares. E eu peguei na versão do Xbox One, porque todos os outros jogos Lego, né? Raro, salvo raras exceções, eu peguei pro Xbox One por causa da qualidade de imagem, né? Bom, então vai ser um unboxing e pra ajudar no meu unboxing, é claro que eu tenho aqui minha espátula Tramontina, pois unboxing tem que ser Tramontina. E a gente vai iniciar, então, mostrando um pouquinho da caixa. Tá? Então aqui nós temos o Lego Dimensions. Ele vai incluir a Mega Estilo, né? O Batman e o Gandalf. Aqui nós temos outras figuras que vão estar disponíveis também. Vamos ter aí muitas franquias famosas e muitos kits de expansão legais. Aqui nas laterais a gente tem também o que vem, né? Bonitinho. Aqui tem só a logo e tudo mais. O pacote de entrada. E aqui atrás nós temos o que vai ter que ser montado. A gente tem que montar a base, tá? Porque vai ser a base com peças de Lego que será montada e nos dará acesso aos personagens aí, né? Bom, sem mais demoras, sem mais delongas. Vamos abrir. Deixa eu ver onde é que eu posso abrir isso aqui. Eu acho que é pela lateral mesmo, né? Que eu vou ter que tirar. Bom, então vamos usar aqui minha espátula. Eu vou levantar aqui. Eu já mostro pra vocês. Já cortei aqui. E já dá pra retirar. Vamos puxar. Nós temos aqui as peças. Então, kit de brinquedos mesmo, Lego. Nós temos aqui um stop. Por favor, não devolva isso para a loja. Vamos te ajudar com qualquer partes, problemas ou questões de jogos. Ah, pra pessoa não devolver o jogo, né? Nós temos aqui também um outro pedacinho. E aí vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui dentro, logicamente, a gente vai encontrar o jogo. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então, temos aqui o jogo para Xbox One. Provavelmente esse é daquele jogo que não dá pra ser vendido separadamente, né? Porque depende dos packs. Aqui nós vamos ter um pôster com todas as coleções, para você ter uma noção do que você pode ou não comprar para o game. Ah, então eu vou virar aqui. É bem grande. Nós temos aqui várias franquias, como Scooby-Doo, Lego The Movie, personagens da DC, De Volta para o Futuro, Simpsons, Doctor Who, Jurassic Park. Então, tem bastante coisa, tá ligado? E cada uma dessas coisas vai custar uma nota. Então, tipo... E aqui você tem, claro, as... É aqueles cartazes que vêm para você ir marcando as caixinhas com o que você já comprou. E, claro, nos Estados Unidos é tranquilo comprar isso, mas aqui no Brasil, cara, com o preço de importação das coisas, é muito complicado você comprar muitas coisas dessas. Eu vou deixar separado aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Aqui dentro nós temos a caixinha Lego Dimensions, né? Vamos ver. Nós temos a base, então, que vai servir para montar. Vamos mostrar aqui. A base, ela vai contar com uma entrada USB, que, logicamente, vai ser conectada no console, no caso, Xbox One. Nós temos aqui um plástico envolvendo tudo, né? Tem aqui a marca Lego, aqui a gente tira direitinho. E a partir desses pontos aqui, a gente vai montar o nosso portal. Nós temos aqui onde vai ser colocadas as figuras. E agora a gente vai ter que montar. O que não deve ser muito fácil, não. Tá. Vamos abrir aqui, então. De novo, vamos usar a nossa espátula, né? Que nunca nos abandona. E é segura, porque não tem perigo de me cortar. Nem de ninguém que for usar. Nós temos aqui os pacotes de peça. Então, deixa eu botar aqui do lado a caixinha. Botei ali embaixo. Temos aqui um guia passo a passo de como montar tudo. Nós vamos ter aqui as peças do batimóvel, do carro. Temos a base, que vai ser encaixada aqui, né? Ó, dessa maneira aqui. A gente poderia encaixar dessa maneira aqui também, mas eu acho que daí... Eu acho que é assim, né? Bom, depois eu vou dar uma olhada. Aqui nós temos os personagens, que haveram juntos, tá? Então, nós temos todas as peças, ó, pra vocês verem. E temos as peças do portal também. Então, é realmente um kit de montar da franquia Lego. A gente pode até tentar montar aqui, mas vai ficar muito longo. Vamos montar só os personagens, então, pra ser mais tranquilo. Tá? Vamos abrir aqui, então. Cuidado pra não perder nenhuma peça, cara. Se você perde uma peça dessas, acabou o seu kit, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui. Pera aí. Ó, vamos apoiar numa superfície pra fazer pressão. Eu abri um buraquinho aqui. Vamos usar a técnica número dois. Isso se chama usar os dentes. Oh, vai perder o dente. Aham, pode ser. Vamos pegar essas cositas. Eu vou separar aqui as peças de montar pra vocês. E agora vamos ver as peças que nós precisamos. Temos aqui o corpo da Mega Style, então. Tá? Vamos pegar as pernas dela. Vamos juntar. Com um bonequinho de Lego mesmo, tá? Normalzinho. Aí, a gente pega o Sharp dela. Como se fosse a capinha. Deixa eu até ver aqui onde é que tá. Achei. Aqui, ó. O Sharp dela. Vamos botar aqui atrás. Ó, bonitinho. Agora a gente vai ter que pegar a cabeça. Vamos encaixar a cabeça. Opa, tá virada. Isso não seria muito legal, não. Agora a gente pode encaixar o cabelo. Vamos ver aqui o cabelo, como é que fica. Deixa eu ver se é assim. Caraca, eu botei a cabeça dela virada mesmo. Tá. Ó. Aqui ela. E agora a gente tem mais uma peça. Nós temos o stand, que é isso aqui que tem o sensorzinho, tá? Então, basicamente, você não precisa desse boneco. Você precisa só disso aqui. Aí você conecta ela aqui em cima. Tá, Wide Style, né? Acho que é o nome dela. E agora a gente pega mais um acessóriozinho que ela tem. Parece que ela tem um detectorzinho de velocidade. Tá, vamos pegar aqui. E eu acho que tá pronto. Ó. Então, aqui tem ela, tá? Beleza. Vamos pro próximo. O próximo é o Gandalf. Então, vamos pegar primeiro as pernas do Gandalf. Vamos até ver qual perna ele tem. Acho que é a mesma coisa. Vamos botar o corpo do Gandalf. Bonitinho aqui. Agora a gente precisa da barba dele. Isso mesmo? Da capa e depois da barba. Hum, onde é que tá? Será que sumiu? Porque eu tenho aqui a varinha dele. Tem a cabeça. Tá, então nós temos aqui o kit do Gandalf. Só tá faltando a capa, cara. Na moral, que bacharia é essa, velho? Eu não perdi nada. Não vem não, velho. Vem não. Vou montar o Batman primeiro, então. Viu? Eu falei. É complicado isso aqui, cara. É complicado. Até porque aí... Ah, mas tem uma caixinha aqui. O que será que tem aqui? Ah, aqui estão as capas. Faz sentido. Aqui não é de Lego. Tá. Então vamos lá. Então a gente vai ter que dobrar uma capinha na outra aqui e colocar na cabeça. Pera aí. Ó, então vai ser bem complicado isso aqui. Ah, une os dois e passa os dois pelo buraquinho pra fazer a capa do Gandalf. Ó, tá? Mais ou menos assim vai ficar. Agora o que a gente faz? A gente pega a barba... Não, não. É pra ficar ali. Ô, caramba. Jogo ruim. Terrível. O jogo é ruim até na hora da montagem. Exatamente. O jogo é tão ruim que até na hora de montagem já tá ruim. A gente vai botar a barba dele pra segurar. E agora a gente vai pegar a cabeça dele. Pera aí. Deixa eu ver se eu consegui. Ó, ficou certinho, né? E agora a gente bota o chapéu dele. O chapéu do Gandalf. Deixa eu ver aqui como é que a gente encaixa isso aqui. Como é que é esse chapéu? Encaixa. Encaixa, 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 encaixa. Ó, encaixado, tá? Agora a gente pega o stand dele. Que ele vai ficar assim. Ô, droga. Pera aí que eu vou pegar. Voou da minha mão. Caramba, cara. Tô com um magnetismo hoje que meu Deus, hein? E por fim a gente pega o cajado dele. E bota na mãozinha. Bonitinho. Pera aí. Olha aqui pra vocês verem. Pronto. Temos o Gandalf. Então já temos a Mega Style e o Gandalf. Por fim, vamos montar o Batman, então, com as peças que sobraram. Pernas do Batman. Corpo do Batman. Capa do Batman, tá? Então vamos montar aqui bonitinho. Mesma história da capa do Gandalf. Tem que passar os dois buracos. Só que no caso do Batman, vai direto à cabeça. Tá? Vou até mostrar aqui. E vai o capacete. Pronto, ó. E aqui nós temos o Batman. Vamos só botar ele no stand dele. E tá bonitinho. Aí além disso, vem os acessórios, né? Vem o velocímetro da Mega Style. Tá? Que eu posso encaixar melhor depois aqui. Vem dois batirangues. Então eu não sei se não dá pra botar os batirangues na mão dele. Deixa eu ver. Tá? Um batirangue. Vamos ver o segundo batirangue aqui. Ó. Certinho, então. Vou até abaixar a capa dele um pouco. E aqui nós temos os três personagens. Bom, a gente vai ter também o Batmóvel. A gente vai ter o portal pra montar. Mas em resumo é isso, galera. Eu vou postar uma foto do Instagram, tá? Com tudo montado já. Mas eu gostaria de saber se vocês querem vídeo desse jogo. Tá? Vocês querem série. É um jogo bem bacana do Lego. Eu não tenho ainda os outros packs, tá? Mas eu tenho esses daqui que já dá pra jogar a campanha do jogo. Deve dar uns 15, 16 vídeos, mais ou menos, pelo que eu lembre. E eu acharia bacana. Até porque o Lego sempre foi bom no meu canal. Mas responde aí nos comentários se você tem interesse em ver um let's play desse game. Bom, galera. No mais é isso aí. Muito obrigado. E até mais. Fui! E até mais.